Salve, salve, aí como vocês estão? Beleza? Se liga onde que eu tô indo hoje, moleque Não sei se vocês estão enxergando aí, ó, Tóquio É, papai, vamo que vamo, né? Bom, tenho que arrumar minha mala aqui ainda Eu não arrumei ainda, pô Eu também tenho arrumado já, né, mas Tava mauzão, tá ligado, esses dias aí Tô parado até no hospital aí Tomei surro e tal, mas Agora tá daquele jeito, né, moleque? E bom, vou Hoje é dia 28, vou passar a virar do ano lá, né Ficar uns 4 dias lá E vou tomar um banho e vou gravando pra vocês No caminho, demorou? Falou Cheguei aqui em Tóquio, rapaz Mó friaca Estação de Tóquio, ó Fala pra vocês, eu tentei gravar No buzão lá, mas Mó galeta, ligado, não dava nem pra gravar Se deu pra gravar agora, também eu capotei 4 e meia da manhã aqui E vamo que vamo Depois eu conto mais aí pra vocês Ó galer, vou comprar agora um cartãozinho aqui pra Andar de trem aqui, né, você recarrega ele Enganejando a foto Vamo que o cartãozinho aqui pra gravar agora Tá bom? Tá bom? uma vez com uma nota de leite aí ó aí galera comprei vamos que vamos né moleque é galera agora é o seguinte esse cartão aqui roda e pra tudo pra combina assim né que é esses as lojinhas aí que tem espalhado 24 horas pegar trem e tal tá ligado e não fica comprando as passagens nada só passar o cartãozinho que tiver de recaída do cartão aí já era o que a gente vai ver o que a gente vai ver eu vou, caramba mas, caramba é a parte a parte a parte Tóquio! Tóquio! Obrigado por乗車! Tóquio! Por que gravar assim? Cheguei aqui em Shibuya. É o que nós encontramos aqui. Hachiko, o cachorrinho famoso do filme. Estou esperando o dono na estação. Se liga que da hora. Vou deixar umas fotos aqui. Que é da hora hein galera. Toca é outro nível né. Vamos que vamos. Olha esse lugar que é o maior famosão de Shibuya. Da noite aqui. Olha o fluxo. Só os praticantes. Vamos tirar foto ali do Hachiko. Aquele cachorrinho que ficou parado esperando o dono na estação. Tá ligado? E... Nós estamos indo tomar um café agora. Seis e poucas. Lugar está começando a abrir aqui a funcionar. Se ligando na loja de Adidas ali. Chave. Nem está começando a funcionar. Não, é. Daqui a boa começa. Vamos que vamos né. Só uma maior friaca. Mas está gostoso. Tem loja tudo quanto é tipo aqui. Vamos ver como que está aqui. Deixa eu ver. Tem que deixar. Tem chá. Ah, tem chá. Tem chá. É. Nem entrou aqui galera. Demorou? Falou. Bom galera. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Cafeteria. Só está dormindo aqui aí. Peguei um café. Um chá. Na verdade aqui. Vem da onde o lugar aqui. Vou comer aqui agora. E depois eu gravo mais. Um chá. Agora nós estamos indo lá para Shinju. Depois. A pessoa passou aqui. Mas vamos tomar um café e ver o tipo mesmo. E vamos andando por aí né. Está muito frio. Agora já são. 8h20. Daqui a pouco tem trem aqui para Shinju. É galera. Vou ler hoje vai ser insano hein. Deixa o like aí. E vamos que vamos. Fechou. Fechou? Mano fechou aí. Não. Não. Haha. E o que o Betro é tipo. Como que fala. Aí ele dá uma volta. Tá ligado. É a principal estação de Tóquio. Aí galera. Se liga. Olha o que eu encontrei aqui ó. Aquelas maquininha que. É touch. Digital. Tá ligado. Vende uma torrada de bebidas aqui ó. Tem umas quente. Tem umas. Tem umas. Tem umas. Tem umas. Tremendo. E. Eu tô confio. Vou comprar uma aí. Pra vocês verem. Se liga. Olha o que você quer. Vamos botar uma moeda aqui. Tá ligado. Isso. Isso aí. É. 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 Olha que da hora velho. Primeira vez eu compro. Eu. Né. Você. Aí pronto. Nossa. Da hora. Vocês viram né. Aí tem o troco aqui e tal. Olha o da hora essa maquininha. Geralmente as que tem aqui. As outras não são touch assim. Vamos que vamos né. É. Olha as quebra que nós estamos entrando hein galera. A noite aqui é um VUCA também, maior friaca, se liga na novinha, sem roupa no frio, se liga também na que eu vou mostrar pra frente ali pra vocês, né? Volta aí, gente. Vai acabar a bateria. Chutei mais duas, isso é foda, hein? O cara tá chutando na mina aqui os bagulho, tá com raiva. Samui. O cinema ali, galera, se liga, só a cabecinha ali, ó. É, galera, olha, esse é o Japão, né? Desquebradinho aí. Vamos ver se dá pra dar um zoom lá. Estamos aqui em Kabukicho. Um lugar bem conhecido aqui. É a rua dentro do mano. Sub cultura japonesa. Que é uma desgraça do... Nihon. Só rebrande. É... É... É, foi aqui... Tem bastante... Tem bastante acusar. Tem bastante acusar aqui antigamente, né? Agora não sei se tem também, mas... Agora é um pouco mais organizado do que antigamente, né? Olha aí, galera, se liga. Vocês vêm aqui comendo um lamenhão. Um lamenhão. Esperando meu parceiro lá no banheiro e lá. O banheiro se vindo e vai se encontrar com os outros dois que chegaram hoje. E fazer check-in lá no hotel lá e tal. Obrigado. Eu gravo pra vocês o hotel e tudo mais aí o resto do dia, lembrou? E aí, ó pra você. Ó. Estamos indo numa rua famosa aqui em... Aqui, aqui, ó. Chegamos. Olha a mesma TV. Aí, ó. Subeter na... Vou tirar foto. Você acha que tá terminando? Essa rua aqui foi bem famosa porque todo mundo podia... Ser você mesmo, tá ligado? Mostrar... Se vestir do jeito que quiser, andar o jeito que quiser. Bem liberalzão mesmo. E agora tem bastante lojinha e tal. E esse lugar aqui também foi onde a Sabrina Sato veio. Quando ela veio pro Japão, tava a sua filha. E eu tô pensando em comprar uma dessas máscaras ali que dá pra vocês verem. São do Trolley japonês. Vamo ver o... É do Kitsune. Ara aí. E aí. Mewki Aynes. Mewki Aynes. É, tá pare Toura? Tchau. Tchau. Tchau, hein? I raised my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you For you For you For you For you To the light shine through For you For you For you For you For you A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. E aí, galerinha, chegamos aqui de Ugofa agora, tô indo lá no hotel, vou entrar a rapaziada, depois eu gravo um pouco do hotel pra vocês aí. Galera, se liga, é igual pra terão hoje, chegamos no hotel aqui. Tô achando que nós é aqui, pô. E aí, tem um lugar aí? Tchau, sapato aqui. Entra com sapato tudo. É, galera, chegamos no hotel aqui. Ó, as camas pras ticas, né? Televisãozinha, telefone. Da hora, hein? Tem até um varandinha aqui pra ver a vista pro mar, ó. Só que não. Aqui é, não é igual banheiro japonês, tá ligado? Que é o furô e tal. Banheiro da extro-americana mesmo. Chuvelinho em cima, dá hora, hein? Tomar um... Banho da hora. Nossa, par de viadagem aqui, ó. Dá hora, né? Os botão, até telefone, se você quiser ligar pros caras lá, ó. Pra zoar e tal. E é isso aí, pô. O jantar lá, depois se der eu gravo mais pra vocês. Demorou, falou. Aí, ó. Se liga aí, pô. Estamos indo pra Akiba agora. Já tô com os bem loucos aqui. Onde? Quer ir andando? Lá vai ter... Só anime, só e... E eletrônica? E eletrônica lá. Tinha gente que lá que nós tava ruim, hein? Dá alguma loja aí? E aí, galera. Se liga, nós entramos aqui numa loja. E aí, nos bonecos chaves. O Naruto aqui, ó. Não. O Shiman, né? Ó. Ó o cruz desse aqui. Ó, ó. 3,5 mil. Tem gostas paradas aqui em Akiba é o rolê, né? Um pulinho. Tem gente que pode filmar aqui, mas... Tá ligado aqui. Nossa, essa é das antigas, hein? Fitinha, lembra? Konami ainda, ó. Esse daqui, ó. Esse aqui é o rolê. Ficava soprando fita. Bons tempos, hein? Ó. Esse aqui é o da urinha aqui, ó. Tem até os... Miniatura aqui, ó. É o que eu falei? É o pose? É. Ah. Sei que tá pose dentro. Galera, vocês viram ali os bonecos ali. Tá uma hora, né? Pra quem quer colecionar e tal. Mas é isso aí. Galera, Chama aqui nesse restaurante aqui. Procurando algum pra comer. Nossa, massa aqui, ó. Comida... Sei lá o que. Lotada. Só tem esse, só. Não, acabou. Não, aqui dá pra dar agora. Acabou. 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 Obrigado por assistir! Bom galera! Eles resolveu me pedir. Vem aqui ó! Meteorux! Agora o rondinho ali vai pedir pra nós ali. Vamos ver se é bom, primeira vez aqui em mim. Vamos ver se é bom! 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 O que é que eu vou fazer? E o que é que eu vou fazer? Sim... Demi-grass... Tadi-pul-gri-lo... Tem um tadi-pul-gri-lo... Tem um tadi-pul-gri-lo... Vou escolher o sossego... É o sossego da empresa... É o sossego da hambúrguer... Tem um tadi-pul-gri-lo... Tem um tadi-pul-gri-lo... Tem um tadi-pul-gri-lo... Esse aqui ó, meu é um arrozinho, uma carninha, um bagulho que você nem sabe o que é, ó, e nem sabe o que é essa fita aqui, bom, vou comer aqui e vai ficando por isso hoje mesmo o vídeo, amanhã vou lá pra Kohama e lá se der eu gravo mais, falou, é nóis. E aí